Paz do Senhor a todos! Espero que esteja tudo bem com vocês! Antes de começar um vídeo passando aqui pra dar dois recadinhos super legais e super novidade. Eu estou agora com um Instagram e uma página oficial no Facebook do Cristã Temperada. Então se você não conhece, por favor, corre lá, me acompanha e me siga, porque aqui eu posto, eu estou meio sumida, mas lá eu posto conteúdo direto. Então o primeiro vídeo do canal foi uma mensagem que eu tinha gravado, que por final eu estava morrendo de timidez, porque aqui a pessoa não é, digamos, não liga a criança pulando. Não é meio que uma pregadora profissional, mas a gente tem que fazer a obra do Senhor, não se envergonhar e ir de cara pra fazer a obra dele, certo? E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, porque estou, vou trazer uma palavra, uma mensagem, discorrer em relação... Ai, está calor. Em relação a alguns temas, se vocês gostarem, deixe nos comentários que eu trarei mais vídeos. Assim. Como vocês podem ver no título, é um título tanto quanto... Mas faz tempo, sim, que eu queria já estar trazendo esse assunto, que é... Não seja mais um dos zombadores da palavra de Deus. Gente, socorro! Hoje em dia, muitos conteúdos que se dizem cristãos estão sendo criados. E muitos deles, por incrível que pareça, por pessoas que não são cristãos. Esses conteúdos, já faz um tempo, estão me trazendo... Um grande incômodo, porque, gente... As pessoas não estão tendo mais reverência com a palavra de Deus. E estão fazendo muita chacota, estão usando de zombaria. E às vezes, se a gente não vigiar, não tomar cuidado, nós acabamos sendo uma dessas pessoas influenciadas por esse tipo de conteúdo. Entendeu? Que, às vezes, é tão bem feito que se bobear, né? Como todo mundo, a gente acaba rindo. Mas... Como diz a Escritura, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente, né? Vai pensar, vai tratar, seja lá o que for, nós temos, e ainda mais no que se diz referente à palavra de Deus, a gente tem que examinar as Escrituras para ver se isso está de acordo. Em Gálatas 6, versículo 7, diz assim... Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande com a palavra de Deus e no nosso comportamento no dia a dia, para a gente ver se está de acordo ou não a ela. Gente, hoje em dia, as pessoas estão invertendo os valores. Desde as pessoas influenciarem o mundo, as pessoas estão sendo influenciadas por elas. Provavelmente, eu acredito que talvez, né? Algumas pessoas podem discordar. Mas, gente, luz e trevas não se misturam. E uma das coisas que hoje em dia está mais crescendo, esses conteúdos que se dizem cristãos, um dos vários deles são paródias com música do mundo, que as pessoas colocam uma letra cristã. Gente, a palavra é clara. Luz e trevas não se misturam. Como que você vai se utilizar desse tipo de conteúdo para você falar do amor de Deus? Gente, nós somos diferentes. Entendeu? Nós temos que procurar ser diferente. Desde o início da Bíblia, no livro de Gênesis, até o livro de Apocalipse, nós vemos que a Igreja de Deus é o povo eleito, é o povo escolhido. E, por ser exatamente diferente, nós acabamos passando por muita coisa que as pessoas do mundo não passam. Porque o grandão deles, muitos estão colhendo aqui. E muitas pessoas não estão conhecendo mais o que é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Gente, hoje em dia, muitas pessoas se dizem cristãos, até evangélicos. Mas você olha para um, você olha para o outro, você não sabe mais diferenciar. Isso não diz respeito apenas a vestes, mas diz respeito a comportamento. Antigamente, era mais fácil você discernir um cristão do outro. O comportamento era diferente, as atitudes eram diferentes, a maneira de tratar, a maneira de falar, de se portar. Mas as pessoas, hoje em dia, estão tratando as coisas santas, tudo que diz respeito ao reino de Deus, tudo que diz respeito à sua palavra como algo corriqueiro. E as pessoas não estão dando o devido valor ao que deve dar. As pessoas estão perdendo o respeito à palavra de Deus, as pessoas estão zombando da palavra de Deus. Não se deixe ser enganado pelas más companhias e pelas coisas que eles dizem. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante do carnaval. Que as pessoas retrataram Jesus sendo vencido pelo diabo. E sem contar que aquele canal famoso, Porta dos Fundos, fizeram um filme onde retratam Jesus como gay. Gente, olha o nível que está chegando às coisas hoje em dia. E o pior é que aí eles falam, né, que o Brasil é um país livre, que nós temos direitos de ir e vir, de falar o que quer. Mas, olha esse tipo de conteúdo que eles falam, né? Se a gente, por exemplo, vai se posicionar em relação à Bíblia no que acreditamos em relação a Deus abominar algumas práticas pecaminosas, nós já estamos sendo homofóbicos, estamos sendo intolerantes. E esse tipo de conteúdo é o quê? É respeito à Palavra de Deus? Que tipo de conteúdo é isso? As pessoas querem respeito nosso em relação a eles, que por sinal, em nenhum momento a gente não desrespeita ninguém. A gente apenas prega o que está escrito na Palavra de Deus. E os conteúdos que eles fazem não tem nenhum pouco de respeito com a Palavra do Senhor Jesus. As pessoas precisam ter reverência com a Palavra de Deus. E o pior é que tem muita gente que se diz cristão, que assiste esse tipo de conteúdo, que ainda por cima propaga, né? Que tem uns que só assistem e fiquem quietos, outros por cima propagam e tentam convencer outras pessoas de que esse conteúdo está certo. Gente, não se deixe enganar. Muitos são influencers hoje em dia nessa era tecnológica, mas falam da Palavra de Deus, falam de Deus, mas não procuram viver uma vida em santidade, não procuram viver uma vida de acordo com a Palavra de Deus. Gente, que tipo de cristão são esses? Cuidado para vocês não estarem sendo influenciados pelas pessoas erradas. Cuidado para vocês não estão sendo manipulados pelas mídias sociais, pelos conteúdos que estão lançando. Porque, gente, com tudo o que está acontecendo, até pela permissão de Deus por essa pandemia, está acontecendo, para abrir os olhos de muita gente, a vinda de Cristo está cada vez mais próxima. a igreja do Senhor tem que se unir cada dia a mais, se consagrar para a vinda do Rei, para a vinda de Cristo. Nós não podemos perder o nosso tempo com o conteúdo que modifica a nossa vida, que não vai trazer benefício nenhum para a nossa vida. Por isso, meus queridos e amados irmãos, tomem cuidado, tomem cuidado com quem vocês seguem, tomem cuidado com os conteúdos que vocês assistem, com as pessoas que vocês se inspiram, porque às vezes essas pessoas zumbam da Palavra de Deus e tentam trazer como normal aquilo que é abominável. Pare um pouco de ver os conteúdos da internet, sai um pouco das redes sociais. Duvido que tem muita gente que às vezes não está assistindo, não passa muito tempo na internet. Gente, não é errado você, às vezes, você separar um tempo para pesquisar, você ver algo a respeito, mas tem muitas pessoas que às vezes assistem tantos conteúdos cristãos e leem pouco a Bíblia que às vezes não sabem discernir se aquilo que elas estão vendo estão ou não de acordo com a Palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, se você quer que Deus fale com você, não corra atrás de pregador, não corra atrás da irmã da revelação, como dizem por aí, mas sim, corram atrás disso, da Palavra de Deus, pois se você quer que Deus fale com você, a maior revelação que você pode ter é através das Escrituras, é através da Palavra de Deus, porque pode ter certeza que a partir do momento que você separar um tempo para com Deus e você abrir a Bíblia, Deus vai se revelar a você. Quer que Deus fale com você? Leia a Palavra de Deus, que eu tenho certeza que você não vai sair vazio. Além de você ler, você escutar Deus falando, você vai se edificar, você vai estar preparado para todo o conteúdo que você vê, para toda a conversa que você teve, para qualquer situação que possa surgir na sua vida, você vê se está ou não de acordo com a Palavra de Deus. Tome cuidado, igreja. Vigia. Jesus Cristo está a se forca e Ele quer uma igreja consagrada, uma igreja santificada e preparada para a vinda dEle. vale a pena seguir Jesus. Vale a pena tomar a cruz, porque quando a gente segue a Cristo, o jugo dEle é suave e o fardo dEle é leve. Ao contrário das pessoas que estão mundo afora, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. E a força que a gente precisa, a solução para nossos problemas e o verdadeiro caminho que a gente tem que seguir, somente Ele pode nos dar. Fique com Deus e a paz do Senhor a todos.